Desejo-vos um dia abençoado com Deus e sejam bem-vindos a este estudo que tem como título Destrói e Conquista. Um antigo ditado romano, Divina Tempera, é um ditado plenamente valorizado pelos protagonistas da nova ordem mundial. Em Amós, capítulo 6, verso 12, diz, Porventura galopam os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém lavrar ali como uma junta de bois, mas vós transformaste o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura? Esta é uma pergunta feita pelo nosso Pai Celestial a todos, independentemente da raça e do nível intelectual ou do potencial financeiro. Albert Einstein, um dos mais proeminentes homens da ciência, do século XX, fez uma declaração que dividiu o mundo em dois, as pessoas más e aqueles que não fazem nada. E aquilo que ele declarou foi, o mundo não será destruído pelo mal, mas por aqueles que os olham e não fazem nada. Desde há alguns meses que a Terra está a forver, o mundo está sob uma pressão e uma agitação nunca antes vista no mundo moderno. E a obsessão a respeito da guerra entre raças parece que incita o espírito de ódio e de divisão entre pessoas que uma vez foram amigos. Gostaria de responder a uma legítima pergunta de bom senso que tem a ver com a violência no mundo civilizado e a violência do mundo moderno. Qual é a mensagem por detrás das estátuas demolidas? Existe uma libertação de energia da parte dos jovens que vemos na rua protestando. Muitos sob a influência das drogas, álcool, sob a influência de uma atitude mental muito negativa. Apreciando o efeito tóxico de um ambiente cheio de crime e violência. Infelizmente, são organizações marxistas que despertam o cheiro e o sabor do antigo comunismo para chegar ao poder através da violência. Black Lives Matter e outros movimentos desse tipo demonstram um ódio para com a história cristã desta nação. demonstram um ódio para com aqueles que de modo inteligente escreveram a história para esta nação, que se chama Estados Unidos. Qual é, de facto, a mensagem por detrás das estátuas demolidas? Na realidade, meus queridos amigos, não é sobre bronze, prata, ouro e não é sobre metal, mas é sobre um símbolo escondido sempre por detrás de alguma estátua. Rejeição de cada ideal cristão fundado por pais peregrinos. Não existe nenhuma justificação para a anulação das liberdades individuais disfarçadas sobre o pretexto de interesse do bem público. Thomas Jefferson, um homem inteligente que antecipou a queda e a destruição dos ideais cristãos dos Estados Unidos. E através da demolição desta estátua de Jefferson, os protestantes marxistas comunistas que querem instigar o mundo a ódio, terror e violência, transmitem uma mensagem a todos através da média. Porque quando eles destroem estátuas, eles gravam essas atitudes. Eles transmitem uma mensagem. Deixem a questão da religião para o altar da família, da igreja. Mantenham a igreja e o Estado separados para sempre. Quando os protestantes cuspiram sobre a estátua do Ulisses Grand e a destruíram, eles disseram, mas que família? Acabou com a família cristã. Que igreja? Acabou com a igreja. Qual separação entre o Estado e a igreja? Acabou-se com esses princípios também. Odiamos as liberdades. Odiamos a separação entre o Estado e a igreja. E odiamos de todo o nosso coração a família formada por um pai que é homem, uma mãe que é mulher e as crianças, o fruto do amor deles. A queda desta estátua transmite uma mensagem que nos aproximamos rapidamente da mais profunda apostasia do tipo cedómico, que jamais foi experimentada pela história do nosso mundo. Quando os protestantes destruíram a estátua do Abraham Lincoln, não demoliram ao Lincoln mesmo, porque ele está morto, mas destruíram o ideal do Lincoln. Todo homem deve ser protegido em duração diante da divindade, como sua própria consciência dita. Mas que adoração a Deus? Dizem os protestantes. Qual divindade? Qual consciência? Chegou o tempo, na época da razão, de deixemos o macaco para se libertar. Se acordasse Darwin da sepultura, teria a grande felicidade e satisfação de encontrar a folha que faltava. Quando John Adams declarou que decidiu que um governo livre e uma religião romano-católica não podem coexistir em qualquer nação ou país, liberdade e papado não podem viver juntos. Eles, na realidade, demoliram o ideal da separação entre a Igreja e o Estado. Uma escritora, a senhora Ellen White, em 1882, fez uma declaração. Façam as contas. Hoje estamos em 2022. Então, pelo menos 140 anos passaram desde que ela declarou. Quando os Estados Unidos foram induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, fizeram deles um governo protestante e republicano e a adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado. O protestantismo e o republicanismo, que é apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, será vencido. Esta é uma declaração feita no ano de 1882. O nosso país vai rejeitar cada princípio da consciência como um governo protestante e republicano. Na hora atual, temos na liderança uma simbiose, a razão protestante e o partido republicano que lidera os Estados Unidos. E ela disse que este governo terá que ser deixado de lado e substituído com algo que se parece com uma besta. O meu sentimento interior é que Jesus vai voltar brevemente e virá para ver o que os filhos do homem estão a fazer com a terra que ele criou. E então, cada um de nós terá a oportunidade de estar diante de Deus e de passar o exame da fé ou o teste da fé, sozinhos, com a Bíblia na mão. Nós, a Palavra de Deus e o nosso Jesus, se ele for nosso. No livro profético do Antigo Testamento, chamado o Livro de Daniel, Gabriel, o anjo que foi enviado por Deus para dar explicações suplementares ao Daniel, dizia que ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. O próprio Gabriel dizia ou reconhecia diante de Daniel que existe uma intimidade, existe uma substância de relação entre os terrenos e o nosso líder Jesus Cristo, Emmanuel, que excede a nossa capacidade de compreensão com os anjos. Que maravilhoso! Gabriel nos dá uma boa notícia. Ninguém me ajuda contra aqueles, senão o vosso príncipe, Miguel, ou seja, Jesus. Quando veio na terra, morreu por vós, ressuscitou por vocês. Não é mais nosso, mas é vosso, dos terrenos. Jesus selou a relação com os terrenos para sempre, com os seus irmãos e irmãs da terra. Assim que, meus amigos, falta muito pouco tempo e o nosso amado Salvador, nosso príncipe Miguel, virá para nos ajudar e passar pelo grande tempo da aflição, pelo tempo do julgamento que virá para a terra. Uma jovem de Venezuela, assistindo a televisão e vendo o que acontecia nas ruas americanas, expressou a sua preocupação através de um vídeo, na qual ela dizia Lembro-me que assim tinha começado o comunismo nas ruas da Venezuela. Quando Hugo Chávez veio ao poder, demoliu as estátuas, assim como se destroem as estátuas na América, porque quis tirar, apagar da mente das novas gerações a história de antes de Hugo Chávez. Venezuela começa com Hugo Chávez. Antes de Hugo Chávez não existiu nada de bom. Tudo o que é bom começa com Hugo Chávez. Tudo o que há de bom na América de hoje adiante começa com Black Lives Matter. Hugo Chávez mudou até o nome das ruas, para depois chegar a mudar o programa do ensino escolar, onde escreveu a própria versão da história a seu gosto. Todas estas coisas não são nada mais do que métodos sistemáticos, através das quais o comunismo, marxismo, entra num país e estabelece como uma ventosa, que destrói tudo através da violência e que estabelece um mundo de crueldade e ódio. Eu nasci no tempo do comunismo e ainda me lembro do medo e o terror que sentia quando às oito da manhã nós acabávamos a Santa Ceia na casa dos irmãos com as janelas bem tapadas. Ainda me lembro quando ainda digitava na máquina as lições da escola sabatina, num quarto fechado, para que os serviços secretos do Ceausescu não nos descobrissem. Trabalhamos como uma igreja subterrânea durante 70 anos e a liberdade para nós foi a mensagem mais bonita que nos podiam ter oferecido. Quando ouvi que temos liberdade no ano de 1989, disse que foi a mensagem mais bonita que nós como pessoas podíamos ter recebido durante dezenas de anos. Albert Pike é um dos que importou, em um modo discreto, o marxismo nos Estados Unidos. Ele escreveu A Era da Razão, na qual expressou o seu ceticismo em relação a um Deus que julga o mundo, um Deus que tem um trono, um Deus que tem uma conduta moral. E olhando para as pessoas que partilham as suas convicções nas ruas, como destroem as vitrinas, como atiram nas pessoas, como se tiram a comida da frente. Pessoas que se transformaram em exatamente aquilo que Charles Darwin dizia nos nossos antepassados. Sean King, na sua teoria marxista, declara que ter uma estátua com Jesus é uma prova de racismo e é uma prova de ditadura do regime dos brancos. Por isso, tudo o que pertence ao cristianismo, igrejas, estátuas de Jesus Cristo, entre outras, têm que ser destruídas, porque José e Maria foram para Egito e não para a Europa, assim querendo dizer que Jesus não era branco. Esta é a sua conclusão, que assim justifica a agressividade contra o cristianismo. Ao Sean King junta-se Melina Abdullah, um dos líderes de Black Lives Matter, que diz o seguinte, Queremos ir em lugares onde a afluência dos brancos prevalece para já tirarmos diretamente na cara a dor e o ódio que sentimos. Melina Abdullah também é uma protagonista do marxismo, que detesta o protestantismo e o conceito republicano do governo dos Estados Unidos. Assim que aquilo que conseguimos ver na hora atual nas ruas americanas não é nada mais do que uma revolução cultural, em que provavelmente é promovido um novo Hugo Chávez, um novo líder comunista que fará o jogo do Vaticano, o jogo de Roma e vai falar como uma besta em nome de Roma para restabelecer o poder que o papado perdeu no tempo da Revolução Francesa. Queridos amigos, mais uma vez vos digo que vivemos os últimos dias de liberdade deste bonito país que se chamou Estados Unidos. Frederick William Neese, aos seus 24 anos, tornou-se o chefe de departamento mais novo na Universidade de Basel e durante 20 anos este homem fala contra Deus, até que fica louco. Queria remarcar a sua declaração. Deus está morto, Deus permanece morto e nós o matamos. Como nos vamos acalmar a nós mesmos, assassinos dos assassinos? Certamente que declarações assim fizeram que no ano de 1889, aos 44 anos, sofreu a perda total de suas faculdades mentais, de professor universitário chegar num hospital para loucos porque durante 20 anos falaste contra Deus até destruir o próprio cérebro, não é de espanto. E estas pessoas que hoje protestam nas ruas dos Estados Unidos, nas ruas da Europa, na Austrália, até na Correia do Sul, são gerações de jovens que foram educados conforme esta ideia. Nós matamos a Deus, Deus está morto, Deus vai permanecer morto, fomos nós que o matamos. Como nos vamos acalmar, assassinos dos assassinos? Esta teoria, este pensamento tão perigoso que fez como Nisse perdesse a razão e que morresse como um louco em 1900 é a mesma teoria que lidera estas pessoas nas ruas. Disse o Néstio no seu coração, não há Deus, têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. As escrituras tiveram razão. Ou seja, um dos criadores do movimento Black Lives Matter declara e reconhece publicamente na televisão no canal da New York Post que é uma apoiante do marxismo. Aqueles que protestam pela memória de George Floyd gritaram nos microfones nas ruas que qualquer crime será legal nas próximas 12 horas. Qualquer crime será legal nas próximas 12 horas. Então, para conseguirem perceber a anarquia que se instaurava neste país, Gostaria que abríssemos um pouco as nossas Bíblias e que lêssemos algo muito interessante do livro de Mateus, capítulo 26. Pilatos, um juiz republicano, tentava negociar com a multidão, agressivamente histérica, para encontrar um ponto comum. E respondendo, o presidente disse-lhes Qual desses dois quereis vós que eu sou? E eles disseram, Barrabás, disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe a todos, seja crucificado. Olhem quão parecida é esta cena que encontramos na Bíblia com o cenário que encontramos hoje nos Estados Unidos. Pilatos, que é o juiz, pergunta à multidão, não pergunta à lei. A quem querem que eu sou, a Barrabás ou a Jesus? Um juiz chega a acionar por medo, conforme o gosto da multidão. Assim acontece com os políticos hoje em dia nos Estados Unidos. Esses movimentos de tipo marxista, praticamente estão muito bem apoiados por detrás, por políticos que odeiam os Estados Unidos e que odeiam o conceito protestante de governação. E estes homens chegam a negociar e a satisfazer cada desejo daqueles que acionam de modo histérico na rua. Dizes-lhes, Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Mas como assim, Pilatos? Tu perguntas às pessoas o que fazer com Cristo? O que é que te ensina a tua lei? Ele ainda diz que não encontro nenhuma culpa nele. Então, se não encontras nenhuma culpa nele, em Jesus Cristo, por que é que aceitas fazer o jogo da multidão apenas para manter um trono que brevemente o irás perder? Este cenário entre Pilatos e a multidão agressiva e histérica é o mesmo cenário que os Pilatos de hoje fazem junto com a multidão agressiva das ruas. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Vejam que Pilatos, sem conseguir fazer nada, perde a sua autoridade diante da multidão. A multidão percebe o momento terminal em que Pilatos se mostra extremamente vulnerável e, a partir desse momento, a negociação termina. Faz-os como nós mandamos ou começamos a partir janelas, damos fogo e te matamos. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Pilatos se deu conta demasiado tarde do erro que cometeu. A estratégia de tentar negociar com uma multidão louca princípios de moralidade e princípios de justiça foi um fiasco total. Os gritos animálicos das ruas dos países civilizados, o comportamento totalmente suburbano daqueles que saem nas ruas, não é nada mais do que a falta da presença de Deus na vida das pessoas. Um outro caso de histéria o encontramos em Atos, capítulo 7, os versículos a partir do 54 ao 57. E ouvindo-lhes isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. e disse, eis que vejo os céus abertos, eu filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. A multidão, os protestantes, aqueles que lutavam contra Estevão e contra a sua moralidade, começaram então a gritar com grande voz. Os protestantes contra Estevão começaram a gritar, taparam os seus ouvidos e arremateram unânimes contra eles. Um comportamento que mostra nada mais que a falta de Deus na vida destas pessoas. Depois que Paulo se converte na morte de Estevão, ele mesmo se torna a vítima da multidão de protestantes. E em Atos capítulo 22, versículos 22 e 23, encontramos o seguinte, E ouviram-no até esta palavra e levaram a voz, dizendo, Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. e clamando-lhes e arrojando-os de seis vestes e lançando pó para o ar. Queridos amigos, o louco diz no seu coração, não existe Deus. Este tipo de comportamento mostra o fato de que o homem é escravo do ódio e de todas as emoções negativas e dos sentimentos de ódio contra os outros. Vamos a seguir abrir as Bíblias no livro do Apocalipse, um verso muito interessante. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta visei três espíritos imundos semelhantes a rãs, os quais vão ao encontro dos rãs da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha. Sabem, estes três espíritos de rãs que saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, não fazem outra coisa se não repetir o que viram no céu. Ou seja, o dragão quer imitar o poder e a autoridade do pai, a besta, ou seja, o papado, quer imitar a autoridade de Cristo no santuário e o falso profeta, a América Protestante, quer substituir com a falsidade o grande movimento do Espírito de Deus, o Espírito Santo que vai haver com o seu povo no tempo do fim. Aqui está a falsa trinidade, o dragão, besta e falso profeta. As três mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14 têm uma contrafação e também temos mais umas três mensagens angélicas em Apocalipse capítulo 16, versículo 13. Mas esses três anjos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta transmitem uma mensagem falsa ao mundo e queria compartilhar alguns pensamentos muito interessantes que produzem oposição contra essas três mensagens angélicas. No livro do Retton, A Teoria da Terra, publicado em 1795, tirou a Terra de 6 mil anos e disse-nos que é de milhões de anos. Atenção! Este é um ataque direto contra a mensagem do primeiro anjo, refletida em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7. Dizendo com grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo e adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E este livro do Retton renuncia ao conceito da criação e ao fato de que o mundo existe há seis mil anos e nos dá o pensamento do evolucionismo, milhões de anos. Quer dizer que não existe Deus, não existe julgamento, não existe um trono, não existe a lei, não existe ninguém a quem nós podemos ir como sendo responsáveis. O segundo livro, o livro de Charles Lyell, Os Princípios da Geologia, escritos em 1830, deixou de lado o dilúvio e nos deu o presente como chave para o passado. Eu não percebo esta declaração. Como assim o presente é a chave para o passado? Na realidade, esta declaração é extremamente confusa porque é colocada ao contrário. O passado é a chave para o presente. Quem esquece da sua história é condenado a repeti-la. O livro de Darwin, A Origem das Espécies, publicado em 1859, tirou o Criador e nos deu toda a vida vem de um ancestral comum. Tiraram a Deus, não existe mais guerra entre a besta e Deus, entre o sinal de Deus e o sinal da besta, não existe mais guerra entre a lei de Deus e as leis dos homens, entre a palavra de Deus e tradições. Tudo acabou. Estes três livros, estas três ideias, viajaram por todas as universidades do planeta Terra e fizeram ateus dos professores que os ensinaram. Fizeram ateus e gerações de ateus dos estudantes que participaram nesse tipo de universidades. E quando voltaram, te chamaram a filha ou o filho e te disseram Oh mãe, tu já és adequada. Aquilo que nós estudamos na escola não se encaixa com a tua Bíblia e com o teu Deus. Não existe Deus e olhas para os teus filhos que os criaste e não os reconheces porque eles não são mais gratos. Não acreditam em mais nada e em ninguém. Não existe estatuto moral para o mundo de hoje. Na seguinte imagem temos a ideia de como funciona o pêndulo da nossa sociedade de uma religião forçada da Idade Média às inquisições, à tortura e assim adiante. O pêndulo chega até a Revolução Francesa na outra extremidade do ateísmo que diz não quero ter mais nada a ver com Deus se Deus se parece com o Papa. E hoje o mundo é saturado pelo ateísmo. Vão ver como as pessoas vão escolher uma religião forçada. Há uma declaração que encontramos em Génesis capítulo 3. Então a serpente disse à mulher certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comete se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus sabendo o bem e o mal. Se olharem para este esquema conseguimos observar duas declarações certamente não morrereis é o caráter ateu da mensagem do inimigo e depois o caráter religioso sereis como Deus. o evolucionismo é o engano de uma ciência falsa. Sereis como Deus certamente o lisonjeiro do ser humano. Adão e Eva se sentiram lisonjeados quando lhes foi dito que seriam como Deus. Nunca vão morrer serão imortáveis não acreditem na palavra de Deus acreditem em mim não acreditem no seu perdão mas acreditem no desespero que eu vos ofereço. não precisam de Deus ou não são mim contra Deus se querem ser salvos o segredo está em vós. Toda esta teoria começa no Éden e viaja no tempo até nos dias de hoje aquilo que houve ainda será diz Salomão assim que nada nos surpreende todos os que leram o passado histórico a vida dos terrenos conseguem perceber que cada geração repete os mesmos fracassos. No livro de Apocalipse encontramos outro versículo interessante por isso alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais ai dos que habitam na terra e no mar porque o diabo desceu a vós e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo mas Deus nem que o inimigo sabe que tem pouco tempo então porque ele estuda as profecias mas de onde as lê? Ele estuda as escrituras muito melhor que estudas tu e eu juntos por isso precisamos do Espírito de Deus para nos dar forças sabedoria para diferenciar toda a informação falsa que circula no mundo inteiro queridos amigos chegou o momento de estudar a palavra de Deus com lágrimas jejum e oração com santo medo de Deus e com a maravilhosa presença da sabedoria divina influenciados pelo Espírito Santo de Deus porque de outra forma nós não conseguimos entender a palavra e mais tarde ou mais cedo seremos enganados precisamos da completa imagem de Cristo no nosso caráter para conseguirmos ficar em pé no tempo da grande prova com o risco de repetir quero trazer para o assunto o nome do Malachi Martin sobre quem Dallas Morning News dizia que nos tempos bíblicos o teriam chamado de profeta na primeira página do livro As Chaves Deste Sangue faz uma declaração a luta pela supremacia global entre o Papa João Paulo II Mikhail Gorbachev e o capitalismo ocidental então na primeira página Malachi Martin dizia que os três protagonistas que lutavam em 1989 eram o comunismo do leste o capitalismo americano e a papalidade para vermos hoje os últimos dias antes da destruição final do protestantismo americano a luta pela supremacia global entre o Papa João Paulo II Mikhail Gorbachev e o capitalismo ocidental queridos amigos na hora atual o Vaticano não tem rivais o Vaticano o papado o sistema papal é a autoridade suprema que dirige o governo mundial dos bastidores uma declaração uma declaração que um pouco me surpreendeu é a do Papa Francisco que disse não celebrem a vitória contra o coronavírus demasiado cedo disse o Papa aos italianos ouvindo esta declaração tiro a conclusão que o Papa apoia mais o coronavírus do que as pessoas que eventualmente morreram por causa desta doença provavelmente já ouviram que as semanas passadas Carlo Maria Vigano um dos mais proeminentes arcebispos católicos dos Estados Unidos enviou uma carta aberta ao presidente pela qual ele reconhece o fato de que se até agora existiam dúvidas a respeito da sinceridade e honestidade daqueles que criaram esta crise mundial Carlo Maria Vigano acaba com estas dúvidas e oficializa a conspiração que nós suspeitávamos que existia na sociedade senhor presidente coexistem estas duas realidades opostas eternas inimigas como eternos inimigos são Deus e Satanás quero dizer-vos que Satanás não é eterno ele vai morrer e será julgado por Deus e vai arder no fogo como nos dizem as escrituras e parece que os filhos das trevas que facilmente identificamos com aquele deep state ao qual vossa excelência se opõe e que ferozmente combate ainda nos nossos dias quiseram descobrir as próprias cartas por assim dizer mostrando enfim os seus planos estavam tão certos que já tinham tudo sob controle que haviam deixado de lado aquela circunspecção que até agora ocultava pelo menos parcialmente e as suas verdadeiras intenções e é desconcertante que existam bispos como aqueles que denunciei recentemente que com as suas palavras provam que estão alinhados no lado oposto são subserviventes ao deep state ao globalismo ao pensamento único à nova ordem mundial que cada vez mais invocam em nome de uma fraternidade universal que não tem nada de cristão mas que evoca outros sim os ideais maçónicos de quem gostaria de dominar o mundo expulsando Deus dos tribunais das escolas das famílias e talvez até das igrejas estas declarações deste arcebispo fizeram uma grande agitação porque é a primeira vez que um oficial de Roma confirma que de facto a teoria da conspiração já não é uma teoria mas sim uma verdade e é tão clara tão tremenda para a mente cristã para aquele que deseja perceber a natureza dos eventos e a natureza da crise pela qual passamos as investigações já em andamento revelarão as verdadeiras responsabilidades daqueles que geriam a emergência Covid não apenas no âmbito sanitário mas também político económico e de mediático descobriremos provavelmente que mesmo nesta colossal operação de engenharia social existem pessoas que decidiram o destino da humanidade arrugando-se o direito de agir contra a vontade dos cidadãos e dos seus representantes nos governos das nações também descobriremos que os mutins destes dias foram provocados por aqueles que vendo desaparecer inexoravelmente o vírus e diminuir o alarme social da pandemia tiveram necessariamente de provocar desordens porque posteriormente se segue a repressão que embora legítima será condenada como uma injustificada agressão à população senhor presidente a minha oração é constantemente dirigida à amada nação americana a um antigo privilégio e honra de ser enviado pelo papa Bento 16 com o anúncio apostólico queridos amigos gostaria de fazer um passo em frente sem fazer demasiados comentários a respeito do conteúdo desta carta que é muito evidente gostaria de passar para um personagem que está do lado oposto ao orcebispo Vigano que é António Fauci o consultor na crise dos Estados Unidos em relação à pandemia Covid-19 numa entrevista TV António Fauci declara as pessoas são faz uma pausa gaguejou por motivos que às vezes são sabem é inconcebível e incompreensível elas não acreditam na ciência e não acreditam na autoridade se conseguia sentir que ele estava frustrado porque a mentira que tinha promovido até hoje não é mais credível para a maioria e aquilo que ele falou frustrado foi quando as pessoas comuns veem alguém na casa branca alguém em cima colocado que se mostra com autoridade na área que fala sobre ciência existem cientistas que não acreditam nisto ou seja não acreditam na realidade da pandemia quis eu dizer infelizmente isso é evidente porque sabem a ciência é a verdade queria dizer que a ciência não é a verdade a palavra de Deus é a verdade olhando olhando por outro lado Ellen White a grande autora americana faz uma declaração totalmente contrária ao senhor António Fauci aqueles que são enganados e lisonjeados pela ilusão de que o presente é um tempo de verdadeiro progresso e que a humanidade avançou nos séculos passados no verdadeiro conhecimento estão sob a influência do pai da mentira cujo trabalho sempre foi transformar a verdade de Deus em mentira alguns detalhes sobre o senhor António Fauci em 1958 entrou na escola Higgs High School uma escola livre de Manhattan New York com a missão especial de educar com a missão especial de educar os filhos de imigrantes católicos na tradição isoita para conseguirmos entender o que significa a tradição isoita posso recomendar alguns livros bons Vatican Assassins escrito por Eric John Phelps ou se quiserem A História Secreta dos Jesuitas escrito por Edmund Paris ou podem ler o livro Vaticano uma edição publicada em 1946 não me engano da Havre Manhattan um livro muito bom que descreve o que significa na realidade a tradição jesuíta ou o papado escrito em 1867 em que temos um pensamento protestante em relação à papalidade daquele tempo Emmanuel Macron na televisão nacional que era a voz ou o eco do arcebispo Eric Maui que dizia que seria bom celebrarmos a vitória contra o coronavírus mantendo fechadas as pessoas dentro de casa cada domingo ou pelo menos uma vez por mês então esta crise chamada coronavírus nos leva rapidamente para uma lei dominical mundial que evidentemente iniciará nos Estados Unidos estou convencido de que Deus nos pode abençoar a nós com uma atitude correta sábia nestas condições de crise de crise especial quero vos dizer queridos amigos que em breve vamos pagar muito caro o preço da nossa fé as escrituras dizem temos de receber essa palavra como autoridade suprema cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar a obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro da sua legítima esfera mas quando as suas exigências chocam com as reivindicações de Deus temos que obedecer a Deus de preferência aos homens a palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana um assim diz o Senhor não deve ser posto à margem por um assim diz a igreja ou um assim diz o Estado a coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas de autoridades terrestres não acredito que Deus irá permitir a pessoas como Bill Gates e outros que controlem a mente humana através de vacinas de origem desconhecida a declaração de Ellen White é muito clara o decreto não será imposto ao povo cegamente cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão estou convencido de que quando a nova ordem mundial primeira parte o ateísmo que vemos manifestado no mundo de hoje será destruído estaremos cara a cara com a religião falsa de que se vai impor através da força e a partir daí vai existir um debate entre a palavra de Deus a escritura e as leis e tradições humanas somente aí as pessoas vão ser esclarecidas a respeito da vontade de Deus e a vontade dos homens vai-se entender claramente que a missão de Cristo foi especial e a missão do Papa é totalmente oposta à missão de Cristo vai-se provar claramente que o povo de Deus foi assassinado no tempo da Idade Média sobre o protesto e nome de heréticos são na realidade a igreja reconhecida de Deus mas a igreja oficial do planeta Terra que tinha criado a Inquisição e todos os sistemas de tortura para fazer os heréticos renunciarem a Deus na realidade é a igreja do Anticristo a igreja que fez uma obra totalmente oposta à palavra de Deus certamente que na hora atual há muitas pessoas que conhecem esta verdade mas por motivos mais ou menos conhecidos permanecem em silêncio eu penso que chegou o mundo de mostrarmos coragem cheio de respeito dignidade usada com humildade fé vestida em bom senso gostaria de ler em Mateus capítulo 26 alguns versículos depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote do qual se chamava Caifás e consultaram-se mutuamente para aprenderem Jesus com dolo e o matarem assim como os sacerdotes daquele tempo os escribas os estudados homens da ciência anciãos do povo pessoas com influência reuniram-se na sala do sumo sacerdote Caifás e o anticristo e consultaram-se numa reunião de igrejas como aprender a Jesus com o que? com dolo e a seguir a palavra de Deus diz mas diziam não durante a festa para que não haja alvoroço entre o povo os príncipes sacerdotes anciãos se reuniram na sala do sumo sacerdote mas eles temiam os protestos os protestos para não haver agitação entre o povo e mais tarde depois de terem feito esse plano contra Jesus na Golgota mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus como podes persuadir a multidão através da manipulação promessas que nunca se vão cumprir assim como hoje a multidão é manipulada quando sai para as ruas da mesma maneira foram manipulados os homens que gritavam crucifica-o crucifica-o apenas alguns dias atrás as mesmas pessoas que nobremente e pacificamente clamavam ó sanás o abençoado é aquele que vem em nome do Senhor e depois de alguns dias as mesmas pessoas civilizadas comportam-se ou transformam-se em bestas e gritam sem raciocínio crucifica-o 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 mas o Salvador dizia que se isso é o que se faz ao madeiro verde que se fará ao seco filhas de Jerusalém não chorem por mim chorem por vós e vossa casa pelos filhos dos vossos filhos chegou o tempo de sair das grandes cidades chegou o tempo de rever quais são as nossas prioridades chegou o tempo de nos prepararmos com jejum e oração tempo de chorar porque o Senhor Jesus está pronto para voltar povo de Deus tu que estás com lágrimas tormentado por crises de incertezas nada temas entra no teu quarto e fecha a porta até que minha raiva passe que nosso Pai Celestial nos abençoe que nos dê forças para entendermos que tudo o que acreditamos e construímos hoje até agora da palavra de Deus vai permanecer como uma rocha o que acreditamos que nos dê que nos dê